O goleiro Fábio ali pronto pra fazer a defesa, a galera Tricolor vai junto com o goleirão Tricolor, que é um pegador de pênaltis. Vamos lá Fábio, é a tua chance, autoriza o árbitro, Borja, pé direito, chutou, emplacou. Gol! É do Júnior Barranquilha, Borja! Na cobrança de pênaltis, chute alto no canto esquerdo do goleiro Fábio, que caiu pro lado direito. Não pôde defender e não deu pra interceptar a cobrança. Aumenta a vantagem o time do Júnior Barranquilha. Eu confirmo 47 do primeiro tempo, Borja, 9 na camisa faz. 2, 0. Fala aí Vitor Lessa. E a cena se repete, ano passado teve gol do Borja contra o Fluminense de pênalti. Mais uma vez, só que desta vez pela Copa Sul-Americana, ele bateu de chapa com o pé direito, chute bem colocado.